Olha, o Nubank está pretendendo lançar um cartão para dogs. Vê só a história. Pode morder o Nubank. Lança cartão para cachorros em parceria com a Z-Dog. Item foi criado após o Banco Digital receber mais de 6 mil relatos de clientes que tiveram o rostinho destruído por pets. Isso é engraçado porque isso aconteceu também com o cartão do meu irmão. Já aconteceu com a menor taxa do país. Esse aqui é o comercial da máquina. O Nubank anuncia nesta quinta-feira, 26, o seu mais novo lançamento em parceria com a empresa de produtos para pets Z-Dog. A novidade tem o nome Nudog. E é, na verdade, o brinquedo de borracha em forma de cartão. Que legal! O produto é voltado para usuários do cartão Nubank, que possuem animais de estimação. A ideia funciona como uma solução prática para pets, que gostam de morder o rostinho. Apelidados... Dado ao cartão do banco digital dos seus donos e, consequentemente, inviabilizando o seu uso. Isso acontece porque Bela já destruiu o cartão da caixa de Eduardo, o cartão do Dó já foi destruído várias vezes. Além de manter o seu animal longe do cartão físico, o Nudog também conta com um armazenamento de petiscos. Possibilitando manter o cachorro ocupado e se divertindo. O item foi criado após o banco digital receber mais de 6 mil relatos de clientes do cartão que solicitaram a segunda via. Pois, após o pet ter destruído o anterior, como adquiriu o Nudog. O cartão é de brinquedo do Nubank. Está disponível a partir do dia 26 de agosto, então já está disponível. A data de lançamento do produto não foi escolhida por acaso, pois nela comemora-se o Dia Mundial dos Cães. Os clientes de todo o Brasil podem comprar um Nudog que tem o preço de R$ 49,90, sem frete incluso. A novidade está disponível na lojinha do Nubank, loja virtual do Nubank, no site da ZDog ou no app ZNOW. O banco afirma que o lucro obtido pela venda dos brinquedos será revertido para a Associação de Amigos de Fãs Francisco, organização, isso aqui é da Igreja Católica, organização sem fris lucrativos, que acolhem e promovem a adoção de animais em situações de abandonos e maus tratos. Puxa, que foi tão legal, emocionante essa parte. Eles fizeram, mas eles vão doar para essa associação, né? Achei bonito porque são tantos bichinhos que estão sem o lar, né? E agora, ultimamente, por causa da pandemia, muitos, muito mais animais ficaram na rua porque teve donos que botou seus animais fora. Muito bonito no Nubank, parabéns. Então, gente, é um vídeo informativo. Eu tenho parceria com o PagBank, deixo aí os 6-links. Moderninha Smart, câmera na frente, câmera atrás, flashlights, sistema operacional Android 4G. Moderninha X também, sistema operacional Android 4G, a máquina é boa. Eu também deixo aí o link do C6, que é a máquina, pelo WhatsApp, que você faz a compra com o Welto. A máquina terá taxas reduzidas, o valor dela é R$ 12,34,90 e só está vendendo para MEI, média empresa e empresas eletridas. Quem quiser acessar o link e fala com o Welto, a Tom também, eu tenho parceria com o Welto. E também deixo o link da Tom. A Tom são três máquinas, tá? Tem uma pequenininha que pareia com o celular através de um aplicativo. Eles tinham cartãozinho também, que esse cartãozinho tem acesso a uma contazinha onde seu dinheiro vai ficar. Até dar 10% de desconto comprando com o Welto. E a máquina será sua, que será comprada. As três máquinas tem um chipzinho, parece a máquina do Banco Pan. E tem uma também que parece com a do C6, que imprime também e tem toque na tela. E em 12 parcelas, para ter uma ideia, é 12. No Visa e no Master é de 7,43. Tá aí as máquinas. Quem quiser, acesse e deixe também o link da máquina Mercado Pago. Nesse link, é a máquina Mercado Pago.Smart com câmera na frente, câmera atrás, sistema operacional de 4G. Lembrando que nesse link estará todas as máquinas, tá? As três no link só. Obrigado a todos que compram a máquina MEPFL. Obrigado a todos que se inscrevem no canal. Dá um joinha, estamos juntos. E o Nubank lançou esse cartão. Foi muito interessante, gostei demais. Mas aqui é um cartão de brinquedo para o cachorro. Não morder o seu cartão, muito massa. E aí E aí